Boa tarde a todos, grande prazer para a gente poder compartilhar esse momento com todos vocês, divulgar um pouco da música popular de raiz brasileira, não vou falar muito senão o Michael vai virar comigo. Mas nós já fomos apresentados, né? Então vamos começar com uma composição do Jacob do Bandolim, Vibrações. O Jacob do Bandolim O Jacob do Bandolim O Jacob do Bandolim O Jacob do Bandolim Amém. 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 Bom, agora a homenagem à velha guarda do mestre Sivuca e Paulo César Pinheiro. Amém. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Agora é o pagodão Agora é o pagodão Agora é o pagodão Esquerdinha da cafudeira De Altamiro Caio Bora Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí 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 Brejeiro, clássico, né E aí O Ernesto Nazaré Brejeiro, ninguém conhece Não, não, não. 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 Não, não, não.